Depois o argumento deles é, ah porque tenho 6 kills e não sei o que mais, ninguém quer saber amigo. É sério? Eles estão a dizer disso? Foi aí o que fez disso? Vapá, esses gajos vão chupar picos. É que ainda estão a mostrar o quão ainda mais mordosos são. Olha, eu já tenho um spike, já deu. Força, força. Ela deu-me um spike a mim porque, caralho. Que burra. É se não o vi. Ela está a correr atrás das kills, essa filha da puta. Ela literalmente deu-me um spike. Roda rápido, Liz. Nem tu. Fecha a pressão, fecha a pressão. Tem um ultimo. Tem um ultimo. Tem um ultimo. Vi, um ultimo. A raina estava certa. E eu fui revelada. Não vou tirar nada do B. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Boa dia. Boa dia sem querer. Mas também não vou entrar. Só um minuto com esse espaço. Você é puro. Foda-se Miguel. Ok. Está a câmera em cima dele. Ele estava a sor já. Eu acho. Isso cai na talanha. Deixa eu ver. Não vai. Eu vou ver o mito. Eu tenho seu trailer. Desculpa. Boa dia. Eu poderia ter feito isso. O último jogador. Vai para a quadra. Toxins. 10 segundos. Toxins. 10 segundos. A jet foi completamente destruída. A arma do Dream está me a dar em bot. Vejo. Vejo porque é que eu a comprei. O gajo do meu lado. Vestiu. Foda-se. Estou. Estou indo para mim. Foda-se. Ela saltou. Não sei para onde, mas saltou. Eu não tenho exatamente muitas balas restantes. Para poder entrar a... Ande a câmera. Foda-se. F***. Mano. Porra para a Vandal. Muito bem. A reina deve estar à esquerda. Estou ali Ai 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 Miguel Que arma é que ela estava? Ah! Estava ali, estava ali E ele não deu por um bocadinho Ah era esse eu acho Oh estou clean hoje Estou clean E não tomei banho Eu estou aqui Outro, 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 tens outro Mais no fundo, não no meio Do B do B Menos 120 Eu precisava que entrasse Tens que eu entro Vou entrar Eu suicido um pão bem maior Plantas, Terminador Não Eu entrei Eu entrei Batei dois Não posso matar mais Eu sou um monte Só estão os dois aqui Por cima Vamos lá Colte desperdiçado Já sei Não tem Não tem Não tem Como é que eu falo isso? Você deveria correr Você deveria correr Não tem Não tem Não tem 1 Quanto 8 7 5 7 7 8 O que é isso? Por aqui Estas tuas setas não funcionam muito bem Aonde? De lado de trás Querem A ou B? As pessoas esqueçam que ela está com o ult Ela está com o ult Ela está com o ult Vocês conseguem fazer tempo mesmo Eu já estava de judge Foda, senti-o, não a deixem curar Não é nem 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 O que é isso? O que é isso? Ah não, este cara desta vez não F*** você Até pegou os pés, mas estou nem aí O que é isso? É o Oman que está aqui O Oman não vale nada Dei-lhe 142 Onde está a raiz? Onde está a raiz? É ou não? Eu a cair, dei-lhe 142 O gajo matou-me pelos pés F***-se Eu estava na outra ponta do meu rapaz Deu-me dois headshots com a Spectre Como assim? Eu estou fazendo tudo Oman faz um tiro Olha! Oman faz um tiro Oman faz um tiro Oman faz um tiro Oman faz um tiro É suposto que irmos todos de Guardian só Por que é que eu vim de Guardian mesmo? Por que é que tantos todos de Guardian? WTF? Se tu disser, vamos todos de Guardian assim Ah, eu tenho que meter isto no vídeo Eu estava a trollar WTF? É, eu tenho o Spike Ele tem o Spike e estava a dobra Ela tem o Spike e estava a dobra Vou dar o ulti E se você for a dobra E se você for a dobra Deixe-me arru-me Um inimigo restante 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 Por que é que anda este Cypher? Por que é que é assim uma coisa? Oh, nice Com outra Crosshair só para a troll Com outra Crosshair só para a troll Não revive, não revive Não revive Grande União Agora eu vou apanhar a oro Agora eu vou apanhar a oro WTF? Já ta Consegui ainda vazar para a casa Não vou apanhar a oro Agora eu vou apanhar a oro Sim, sim Tem que ver Não tenho mais Já não tem mais Está lá o Spike também Spike abaixo A Vai vir a arma Por acaso tinha pensado nisso Não era para fazer inicialmente Se o gajo me quisesse picar do... Aqui é um gajo Acabo Acho que estão os dois daquela hora Ai, só o... Não, não sei Falta para trás Não sei Não sei No Só Não sei Não sei Você está Estou 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 Vámonos! 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 Nicêêêê! Nicêêêêê! Uuuuuh, não pode ser nada! Ok Eu preciso agora matar o C7 Ouuuh! Tá aqui Vámonos! 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 Vámonos, Vámonos! 걸로! Vámonos! 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 beta comfort.. visa que enfim! Curios... Imagina... Boa vez. Doxas se caem. Um inimigo resta. Spike, a vida. F***, se eu tivesse mais vida. Já entraram. Ok, ok, ok. Vou pegar. Matei dois antes de... antes de... depois. Ok, ok. Não funciona. Como aqui havia tens de viver? Ainda já tem entrado. Não vou matar meus alunos. F***, a gente está aqui, vai. A gente está aqui, vai. Não me arraste dentro do site, caralho. Não, estou aí. Carma sage... Estou dentro do ulti dela. Um inimigo resta. Estão muito por baixo, né? Vou dar arriba. Ok. E não sei onde a cara está. Estou procuradão. Estava a fazer mollis. Estava a fazer mollis, sim senhor. Temos com cerca. Escolar o meu defeito. Muitos dos inimigos, poxa. Só que eu acho que a gente vai perder a ronda na mesma. Hélio que é atacar a força. Tem né. Aqui tem a ir. Eu escondi-vos. Veio Bolt. E aí de baixo? Eu tava a tentar rodar. Eu não acredito! Filha da puta! Olha que eu sou o ultimo. Tá no canto? Na casa do banco. Boa. Nice. Let's go. Bem jogado. O Manel Joaquim já mandou aqui pra mim. Foda-se esses gachos só mandam. Foda-se, mano. Ah tá. Põe-se, põe-se. Tava um receito também. Tava um receito também. Eu subiu, eu subiu, eu subiu. No final não subiu, no final não subiu. É, eu vou ter. Acabou? Meio. Tá quieto... Foda-se, cara. Tem até a viva-se. Há um H4, é um H2, é um B4, é um B3, cara. Foda-se. Foda-se, tá quieto. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se... A Inis! Ela é criou! É só para o Miguel não ficar a fazer o trabalho Os migueis Tem ali um espaço mesmo Olha, está um a vir do B Um dentro do site Está com um headshot em cima B, tens um à tua esquerda Feliz Mano, por que é da longe? Haga um toqueiro É a meio, sim senhor 66, estava ali a mirar na cabeça dele no corpo 120 na raise Tchau 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 Tchau